De tudo Ao meu amor serei atento mais De contar o sempre E sempre E tanto Mesmo a paz com o maior encanto Dele se encante mais O meu pensamento Quero viver em cada um momento E em seu louvor Hei de espalhar meu campo Regir meu risco E dele enramar meu prato Ao teu pesar Ao teu comentamento E assim Quanto mais tarde que procuro Quem sabe a morte Puxa de quem ama Quem sabe a solidão O filho de quem ama E eu posso fazer O amor de Deus Que não seja o portal Onde eu viajando Mas que seja o infinito O quanto eu ludo E eu posso fazer